Muito bem-vinda, muito bem-vindo, este é o Conversa com Zambrano, aqui na nossa Vale TV, canal 14 da NET em Novo Hamburgo, TV São Léo, canal 6 da NET em São Leopoldo, transmitido também pelo Grupo Start Comunicação em todas as suas plataformas sociais e digitais, baixe os nossos aplicativos na Google Play. Eu sou Leandro Zambrano, advogado, escritor e hoje nós vamos conhecer a trajetória e bater um super papo com o empresário André Rota, conhecido, vamos falar a verdade, André da República das Cervejas, tudo bom André? Bem Zambrano, bom estar contigo de novo. Legal, muito legal, né? Nós já convivemos bastante. Só que hoje numa posição diferente. É. Hoje eu sou o inquirido. Tu és, hoje eu vou me vingar dos nossos debates. Como é bom te ver aqui mais uma vez, é sempre um prazer. E hoje eu quero conhecer quem é André Rota, legal, né? Legal, vamos lá. Onde é que nasceu o Andrezinho? O André é um imigrante italiano, nascido em Caxias do Sul. Sobrenome Rota é italiano? É italiano, tem cidadania italiana. Que chique. A família veio toda do norte da Itália, da região de Trento, mas que a família desgarrou. Acho que foi um fenômeno que aconteceu com toda, muitos das famílias italianas e das famílias alemãs, né? Que essa geração, assim, dos meus pais, assim, elas queriam sair muito dessa, como é que eu posso dizer, assim, fazer uma desconexão desses laços, né? Essa desconexão se deu por vários fatores, né? Muitos através da língua. Então, isso acontece com os imigrantes alemães, também com os italianos, né? Meus pais sempre falaram italiano com o meu avô e nunca falaram italiano comigo. É uma ruptura marcada? Isso é uma ruptura que... Eu não sei se foi proposital, mas é uma ruptura que a gente vê cultural que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul de uma maneira mais geral, principalmente nessa geração, assim, dos nossos pais, né? Seria o meu pai e teu. E aí, com essa ruptura cultural, também teve a ruptura de eles saírem de Caxias para buscar oportunidades em outros lugares. E aí, a gente acabou vindo morar, no primeiro momento, em Esteio, né? Quem era a gente? A minha família, né? Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Um irmão? Um irmão só. Mais velho, mais novo? Mais novo que eu. Mais novo. E aí, a gente acabou se estabelecendo aqui no Vale dos Sinos, né? Esteio. Em Esteio, praticamente. Algum motivo especial, Esteio? Eu não sei, meu. Eu não sei muito bem porque que levou a minha família. Acho que meu tio já tinha uma construtora em Esteio. Aí, acho que provavelmente foi esse motivo que acabou trazendo meu pai e minha mãe para Esteio. Mas Esteio, na verdade, para mim, eu vivi, né? A época que Esteio era uma cidade de dormitório, né? Sim. Então, eu só dormia em Esteio e já estudava, já fiz toda a minha carreira de estudos fora de Esteio. É? Que quantidade que veio para Esteio? Bah, eu não lembro. Eu acho que foi com uns 4, 5 anos, porque a gente teve uma passagem... A criança ainda nem estava no colégio. A gente teve uma passagem por Vitória, no Espírito Santo também. Rápida, então. E aí, acho que foi uns 2 anos e aí depois a gente veio para Esteio. O que o pai fazia em Esteio? Meu pai, ele trabalhou com bastante coisa, mas a especialidade dele é trabalhar com madeiras. Vendendo madeiras para... Como é que é o nome do pai e da mãe? Meu pai é Arthur José Rota e minha mãe é Miriam Spader. E o meu nome é André porque é uma homenagem, o nome do meu avô, que era Arturo Andréa Rota. E aí, meu pai ficou Arthur e o Andréa de homenagem do Andréa. A exemplo do teu nome, que o teu é mais nobre, né? Porque o teu é latim, o meu é italiano. Mas era o nome do pai também. Mas é uma homenagem, é sempre uma homenagem, a gente vem... O nome Júnior também é sempre uma grande homenagem ao nome familiar. Acho que às vezes até é um peso, né? Carregar o nome do pai e defender. É uma homenagem meio onerosa, digamos assim, mas é uma homenagem. Sempre tem a referência que tu tem que cumprir ali. E aí, estudar, não estudou em Esteio então, André? Estudei muito pouco, estudei em Laçalha de Esteio, depois eu fui para o Laçalha de Canoas e aí, quando eu fui para o segundo grau, eu vim para o Setempre, né? Eu fiz o curso técnico-mecânica no Setempre, em São Leopoldo. E aí eu comecei, basicamente, a minha vida em São Leopoldo, no auge. Qual é que era o curso? Técnico e mecânica de precisão. Foi uma das primeiras turmas que o Setempre fez de um curso híbrido naquele momento, né? Que tu fazia as cadeiras, que é como é hoje a Fundação Liberato, né? Que tu faz as cadeiras do segundo grau e as cadeiras técnicas em quatro anos. Eu fui uma das primeiras... Acho que foi a primeira turma ou segunda turma desse curso técnico híbrido. Então, te formou em técnico. Sou formado em técnico-mecânica. Atuei 20 anos na indústria metal-mecânica. Basicamente, com fabricação de peças automotivas. Viajei o mundo inteiro, ou aprovando equipamentos, ou em reuniões, ou comprando equipamentos. Mas, em suma, trabalhei bastante, principalmente com a parte internacional, né? E morei 20 anos fora de São Leopoldo. Logo depois que eu me formei, acabei tendo uma ascensão profissional muito rápida, né? Cheguei em cinco anos já gerente industrial. E aí, fui... Ao mesmo tempo que eu fui me promovendo na carreira, eu fui trocando de estado e de emprego. Ah, sim, não foi na mesma empresa? Não, não foi na mesma. Eu tive 13 anos, né? A maior parte da minha carreira foi numa empresa. Porque eu tive até duas passagens, mas eu troquei bastante de emprego. Eu trabalhei... E já tinha, assim, um pensamento empreendedor e dizer assim, não vou mais ser funcionário? Eu sempre tive, eu sempre tive, na verdade, eu sempre fui um cara, um gerente de novos projetos, né? Então, eu sempre fui empreendedor. E eu brinco que isso até foi uma das causas do meu... Como é que eu posso dizer assim? Do meu... Uma grande experiência, digamos assim, que eu tive, né? Porque quando tu empreende montando negócios com um dinheiro que não é teu, é muito mais fácil, né? E quando tu vai montar um negócio teu com o teu dinheiro, é mais difícil, né? E eu sempre montei processos e fábricas de milhões de euros, né? Milhões de reais. Então, quando eu fui montar o meu negócio, eu disse, ah, não, eu já montei fábrica de 100, 200 milhões. Vai ser fácil. Vai ser fácil. Aí que eu fui ver. E aí, trabalhou todo esse tempo, vamos dizer assim, na gerência de... Tudo era de peça automotiva, todas elas? Basicamente, forjaria, usinagem, trabalhei algum tempo montando projetos de termoelétrica. Mas sempre na indústria automobilística, assim, basicamente. E depois disso, foi empresariar próprio ou passou por uma outra fase? Não, eu saí direto. Então, me conta como é que foi essa ruptura, já que a gente já conversou sobre isso, de sair desse mundo empresarial, digamos assim, confortável, acho eu, de assalariado, para dizer assim, agora é comigo. E bolar um negócio diferente disso que se fazia. Porque todo processo, toda ruptura não é muito fácil, mas assim, a minha ruptura se deu muito... Eu não tinha uma estabilidade, eu sempre trabalhei em empresas, nunca trabalhei em multinacionais, sempre trabalhei em empresas que tinham dono. E principalmente, nos meus últimos 10 anos, eu respondia, eu tinha já, apesar de ser um cargo de diretor, eu respondia direto para o dono. E eu trabalhava das seis e meia da manhã à meia-noite. Então, meu primeiro pensamento, o que me facilitou a minha vida profissional, foi sempre assim, pô, eu dedico muito tempo para a formação de marca, né? E para ajudar uma empresa a crescer. E eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa em Curitiba logo que eu saí do Rio Grande Sul, em 98, quando essa empresa faturava 5 milhões por ano e voltei e saí dela em 2013, quando a minha unidade, né? A empresa atingiu 1 bilhão por ano, 1 bilhão por ano de faturamento e a unidade que eu gerenciava duas unidades até e cada uma das minhas unidades faturava 5, 6 milhões por mês, entendeu? Mais do que a empresa toda no início. Então, eu fiz essa construção, né? Eu sei o quão difícil é uma construção. Então, isso também facilitou um pouco na minha construção, que eu tenho feito hoje nas minhas marcas, né? E facilitou essa migração do processo. O processo de empreender e de empreender basicamente na cerveja se deu, acho que justamente por essa a minha facilidade que eu tive de fazer novos projetos e novas coisas, novos empreendimentos e com o fato de, principalmente, meus últimos seis anos, eu desenvolvi muitos projetos para a Volkswagen e eu ia muito para a Alemanha, né? Eu ia... Você apaixonou foi pela cerveja, hein? Eu me apaixonei primeiro pela cerveja e pela Alemanha, pela cultura alemã. Claro que eu conhecia da cultura alemã, de São Leopoldo, tudo, mas eu fui muito para a Alemanha, fui duas vezes na Oktoberfest, eu comprei muitos equipamentos também da Alemanha e fui muito na Volkswagen e aí eu acabei pensando, e eu já estava já com a minha esposa, né? E eu falei, ah, vou voltar para o Rio Grande do Sul e vou fazer... Como é que é o nome da esposa? Da Manuela. Um beijo para a Manuela. Não, nunca esquece, senão depois a gente não pode entrar em casa, né? Eu também tenho que elogiar, senão aumenta o teu aluno. É isso aí, ó, vamos sempre... E aí, então, eu pensei, né? O negócio da cerveja artesanal, quando eu comecei a falar sobre isso em 2012, né? Estava realmente já na segunda onda, né? Estava com um crescimento bem forte no Brasil. 2012 a gente está, isso? 2012, quando eu comecei a empreender. Acho que até um pouco antes, mas 2012, basicamente. O André estava lá na Alemanha tomando cerveja e pensando, eu vou voltar para o Brasil, vou largar esse monte de ferro e vou trabalhar com cerveja. Não nessa ordem. Não nessa ordem. O André estava na Alemanha vendo o movimento da cerveja artesanal, conhecendo isso tudo. Crescia lá na Alemanha também artesanal? Não. Ou lá já era mais institucionalizado? No mundo inteiro, na verdade, a cerveja é chamada de cerveja, né? No Brasil, a gente criou esses rótulos de cerveja artesanal, cerveja gourmet, para tentar criar uma diferenciação de mercado para o público poder entender que era uma cerveja diferente naquele momento, né? Hoje, acho que a gente não tem mais tanto isso. A gente ainda fala bastante de cerveja artesanal, mas isso já se confundiu bastante esse mercado. Porque muitas artesanais iniciais hoje já são industriais de larga escala. Mas o André estava na Alemanha tomando cerveja, como sempre, pensando o que podia fazer de negócio para começar a tocar uma vida paralela e fazer essa ruptura. A primeira ideia era paralelo. Eu fiz paralelo. Eu comecei... A República começou com uma loja de cervejas artesanais em Gramado. Em Gramado? Perdurou um ano, mais ou menos, uma loja de cervejas artesanais em Gramado. Inclusive, eu trouxe da Alemanha cerveja, tudo para vender na loja. Então, e começou paralelo. Então, foi de 2012 até 2013 um negócio paralelo. E aí, eu entendi que eu precisava fazer um negócio em São Leopoldo, porque Gramado tem todas as peculiaridades que a gente conhece bem, do mercado de Gramado, que é um mercado que parece muito bonito, mas é um mercado muito difícil. E aí, eu resolvi empreender, ampliar o negócio, não ser só uma loja de cervejas artesanais. E estar mais perto de casa, que eu já estava com a Manuela, já estava praticamente em São Leopoldo. E aí, então, surgiu a ideia da República vir para aqui, para a região. Então, isso foi em 2013. Eu sempre imaginei que Gramado era um mercado melhor, assim, que sairia daqui para ir para lá, e não o contrário. Não, Gramado é um mercado muito ruim, muito... Não é um mercado muito ruim, né? É um mercado que tem muitas peculiaridades, assim como todo mercado, como toda cidade, né? O Gramado é um mercado muito bom quando tu quer fixar uma marca, né? Então, muitas lojas têm, marcas, né? Tem lojas em Gramado por uma estratégia, ou uma estratégia de franquia. Mais de marketing. Ou de marketing, mas muito de franquia também, se tu olhar. Como Gramado é uma cidade turística que atrai muitas pessoas, então tu tem uma loja lá, e o cara fala, ah, não, põe uma plaquinha ali que tu vai fazer uma franquia, o cara da Bahia, do Nordeste, todo esse cara... Tem aquela referência a Gramado. Tem a referência a Gramado. E Gramado, durante o tempo que eu aprendi sobre Gramado, mudou também bastante o perfil de consumo, né? Então, Gramado hoje tem um público AAA ou o público Natal Luz, né? Que eles chamam. Então, é um... Tu tem que entender muito bem esse mercado... É o turista do pacote e o ticket altíssimo. E o ticket altíssimo. E o turista do pacote é o turista hoje, não sei hoje, né, com toda essa mudança de pandemia, mas esse turista de pacote, de final de semana, é o que movimenta a economia. Então, tu tem que ter um negócio muito ligado a esse perfil de público, né? E esse perfil de público é muito sazonal, né? Tem dois, duas, três meses do ano que esse público funciona. Páscoa, Natal e Inverno, né? E ainda assim, com um determinado tipo de produto, né? Que basicamente o produto mais consumido é o souvenir, né? Sim. É a lembrança, né? Tô aqui num super papo com o André Rota, empresário. E na nossa voltinha do comercial, nós vamos conhecer a República da Cerveja em São Leopoldo. Não sai daí! É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Um, dois, três meses do ano. Estamos de volta, conversa com o Zambrano, de hoje com o André Rota, empresário, proprietário da República das Cervejas. O André estava nos contando que abriu um negócio, uma loja de cerveja em Gramado, fez uma super experiência lá de um ano, pouco mais, e aí resolveu abrir a República das Cervejas em São Leopoldo. Conta para nós qual a diferença da loja de cerveja em Gramado e o que é o projeto, o que foi, o que o André planejou para a República das Cervejas em São Leopoldo. A República das Cervejas em São Leopoldo foi um conceito que, naquela época, 2012, era um conceito inovador, principalmente pelo fato de ser um brew pub, um bar que produzia sua própria cerveja. Ao longo do tempo, até a República, por poucos momentos, conseguiu produzir sua própria cerveja, porque o negócio bar acabou tomando muito o tempo e a energia que eu tinha. Mas a gente tem uma cervejaria instalada dentro da própria República também. E essa cervejaria, o projeto sempre foi a gente também ter uma incubadora com mais pessoas produzindo. Então, isso é uma coisa que ainda está... Outros produtores de cerveja. A gente já fomentou bastante as produções usando o nosso equipamento. A gente dava bastante curso de produção de cerveja. Então, a ideia não é só um bar. Claro que o bar é o principal negócio e acaba tomando mais tempo e acaba sendo o que o público vê. Mas a gente tem muita coisa dentro da República que eu nem conseguia ainda tirar do papel. E tem muita coisa por vir ainda dentro do universo cervejeiro. A República abriu oficialmente na Copa de 2014. Na Copa, casualmente. Por que esse nome, República das Cervejas? Foi muito pensar. Primeiro, o República porque tinha dois viés. Eu estava fora do Rio Grande do Sul. Então, eu queria fazer uma certa homenagem à República do Rio Grande do Sul. E depois, porque República tem esse viés de ser um local que você pode juntar um monte de pessoas, um monte de coisa. Eu sempre falo a República com a Casa do Estudante, que vem um de cada tipo, de cada lugar, de cada jeito. É meio assim, né? Claro que o projeto pode ser, tem muito ainda a ampliar. Mas essa ideia de receber todo mundo, cervejeiros, isso sempre funcionou, né? E é um lugar bem eclético. Então, a ideia de ter esse viés de República, sim, funciona bem também com a marca. Já pensava desde o início em fazer um bar com música? A ideia, ela nasceu assim ou ela foi se adaptando? A ideia nasceu assim, sempre da venda da cerveja, né? Claro que o perfil do bar, isso não é uma coisa que eu possa ter delimitado, assim. Ou por mais que eu tenha delimitado, isso depende muito do público, né? Então, um dos aprendizados do trabalho com o público é que tu não começa a não fazer tanto o que tu quer, mas sim o que o público gosta e começa a aceitar, né? Então, essa caminhada tem muito de descobrir isso, de ter trabalhado com o público de São Leopoldo e ter entendido o que São Leopoldo demandava nessa linha da noite, né? Então, isso teve... Porque São Leopoldo tem a fama do leopoldense não gostar de sair ali ou de não... Se for gastar, vai gastar em outro lugar. É que a gente passa por uma transformação muito grande, né? E isso que me motiva a não cuidar só do meu negócio e fazer outras coisas pela cidade, né? Porque a cidade tem um grande potencial, né? A gente é uma referência, foi uma referência de noite e a gente deixou com que isso acabasse com o tempo e sumisse, né? Então, a gente tem um grande potencial hoje de fazer todo esse resgate e de ter de novo uma valorização da cidade. Porque além do André, empresário, tem um ser político ali por trás. Eu não sei se... Pode ser um ser político. Eu não me considero um ser político. Eu me considero um ser que quer trabalhar para melhorar a cidade, entendeu? É, um político no sentido social, que não cuida só do seu negócio isolado. É, eu acho que é isso. Tem gente que gosta de... E tem como vocação ter o seu negócio e ajudar socialmente as pessoas, né? Eu, digamos que eu tenho... O meu viés é ter o meu negócio e querer que a cidade se desenvolva, porque eu acredito que a cidade se desenvolver no meu negócio vai se desenvolver mais, entendeu? Sim, isso aí envolve, posso dizer assim, turismo e gastronomia. Como é que é isso que a gente perdeu e tenta reconquistar em todo mundo? Se a cidade não é melhor, tu não tem como ter o teu negócio. Quando tu escolhe uma cidade para tu colocar o teu negócio, né? O teu negócio não é... Vamos pensar agora que tu é um empresário que pensa no lado social, no lado da cidade. Então, o teu negócio não é um negócio que tu vai colocar lá e tu vai só tirar o dinheiro, né? Com o carro forte e vai embora. Não existe isso, né? Eu moro em São Leopoldo, eu saio de São Leopoldo, minhas filhas estão em São Leopoldo, meu negócio está em São Leopoldo, então o meu negócio precisa contribuir para a cidade, né? E aí, como eu te falei, cada um acha uma maneira de contribuir. Uns fazendo doação social. A minha contribuição é brigando para que a cidade se desenvolva e que a gente tente recuperar todo o potencial que a cidade tem, turístico, que já teve e que está adormecido. E é isso que me motiva a trabalhar, às vezes mais do que no meu próprio negócio, mas trabalhar em prol da cidade para que a gente possa retornar, a cidade ter a punjança que tinha. Porque, na verdade, eu conheci São Leopoldo quando eu estudei em São Leopoldo e eu conheci São Leopoldo com quatro bares de noite, né? Com toda aquela três, quatro, cinco, dez mil pessoas na noite de São Leopoldo. Sim, a referência da região, todo mundo ia sair na noite de São Leopoldo. A minha busca é por isso de novo, entendeu? Eu trabalho para isso, porque se São Leopoldo tiver quatro, cinco bares, eu tiver dez mil pessoas de novo circulando pela independência, pela cidade, o meu negócio vai triplicar de tamanho. Me conta, assim, uns dois, três momentos da República que te marcaram, assim, pô, teve uma noite legal, teve um evento legal, o que que tu tem na memória de... A República, eu construí muitos eventos, né? Alguns a gente construiu e outros a gente não conseguiu construir, eu ainda quero construir e voltar com eles. Mas acho que uma das construções mais legais da República é o São Petricks, né? Que a gente trouxe o evento São Petricks para São Leopoldo e o evento São Petricks começou, como eu sempre tenho uma característica de construir, né? Acho que o meu primeiro São Petricks na República, acho que foi 200, 300 pessoas e o último, pré-pandemia, tinha 1.500 pessoas na República. Quantas pessoas cabem na República? Ah, que a gente usou a rua, usou o terreno, virou um evento. Virou um evento. É um mega evento. Extrapolou os limites da República. É, o São Petricks é 17 de março. E uma outra construção também que a República fez, que é um projeto bem legal, que me orgulha, é a Noite Alemana. Então, também, a República trouxe, no primeiro momento foi muito difícil, né? E aí a gente tem essa tradição já de ter a Noite Alemã e, em 2019, até a gente tinha uma Noite Alemã por mês, já. Todas elas com mais de 200 pessoas celebrando a cultura alemã. Um evento mensal. Uma Noite Alemã mensal. O que tem de diferente nessa Noite Alemã? Ah, todas as noites da República são temáticas, né? Na Noite Alemã, normalmente, tem bandinha, grupo de danças folclórico e jogos germânicos. Então, são três coisas que a gente sempre faz na República dentro da... Então, é... Claro, e as noites temáticas, mas acho que, principalmente, o São Petricks e as Noites Alemã são duas coisas que me orgulham bastante. Quase marca registrada da República? O São Petricks, eu não sei se seria uma marca registrada da República, mas eu te diria hoje, sem sombra de dúvidas, que é o maior evento da região. Não existe outro São Petricks maior que o da República, né? Mas, André, e aí veio a pandemia. E aí nós estamos juntos nesse mesmo barco. Todo mundo... Cada um com... Não é o mesmo barco, né? Digamos que numa mesma tempestade, cada um com um barco diferente. É, uns de lanchinho, uns de arte, uns transatlântico, uns só com uma boia e uns remando... E uns remando e berrando por socorro, que é o caso da gastronomia, né? Pois é, como sofreu esse setor, vou chamar assim, cultural à noite, artística, gastronomia... A cultura inteira, né? Acho que é o que mais continua sofrendo ainda. É, o meu maior desgosto não é pelas restrições. Eu entendo que restrições são necessárias, né? Mas é a efetiva falta de apoio do poder público, né? Então, isso é que deixa a gente magoado, né? Eu já não pago mais impostos, nem vou pagar agora esse ano, não tenho nem como pagar. Mas, de qualquer maneira, a gente pagava impostos, né? E a gente sofreu uma sanção muito grande e veio um descaso do poder público muito grande. Tipo, agora o governo do estado do Rio Grande do Sul vai dar um auxílio emergencial de R$ 2 mil para cada dono de restaurante. Sim. O que um governador acha, passa pela cabeça dele? Se ele tiver 20 empregados, assim, em um ano, ele vai dar R$ 1 mil para cada um. Mas, assim, Edu, eu fico pensando assim, o que passa pela cabeça de um presidente, que faz muito pouco, ou de um governador, que ele acha o seguinte, tipo, nossa, eu vou dar R$ 2 mil por empresa. Será que ele realmente acha que ele está ajudando? Será que ele não consegue ver que ele não está... Eu sei que se precisa, mas pode soar até como a esmola, tem uma certa humilhação, às vezes. Eu sei que é dinheiro, se pega, é necessário. Mas lá no fundinho da alma eu vejo, assim, um... Vou dar uma esmola para as pessoas. Um ano e meio, no mínimo, e vão enfrentar dois anos, eu acho, né, André? Porque o resto desse ano eu não sei como que vai crescer. Não, eu acho... Assim, a gente já vê sinais de melhora, né? A gente tem já a recuperação em alguns setores da gastronomia. Claro que a noite vai ser a última a afetar. Mas eu acho que agora, a partir de agosto, a gente já começa já uma recuperação boa, digamos assim, de chegar... A gente conseguir atingir aí uns 30%, 40% de faturamento. E acho que setembro aí a gente vai ter o grande divisor de águas, né? Que aí a gente começa já, de setembro até final do ano, a uma recuperação plena. Então, essa é a grande expectativa, baseada aí no calendário de vacinação, né? Acho que a gente tem muitos desafios pela frente, que é engajar a população para que ela efetivamente se vacine. Mas, uma vez feito isso, agora a gente está... Realmente, agora a gente consegue ver já um horizonte, né? Antigamente, meus cobradores ligavam e só diziam que não iam pagar. Agora eu digo, ó, fala comigo depois de setembro. E depois de setembro a gente conversa. Será que a gente vai ter uma virada de ano já com comemoração, assim, de... Sem restrição de horário e de proximidade de pessoas? Aí cabe a nós, né? Que é uma conversa que eu também já tenho começado. A gente, como sociedade, cobrar do poder público que já sejam revistas as regras. Já não tem... Muita coisa não tem mais sentido. E, fatalmente, depois de setembro não terá mais sentido. Então, a gente tem que, sim, cobrar que quem faz as regras, que mude as regras já. Mas não existe nenhuma razão, né? Ou, baseado no calendário de vacinação posto, não existe nenhuma razão para que não seja liberado tudo, né? Uma das críticas até que o nosso amigo Bado fez esses dias, a fala do Bolsonaro, que foi uma fala, digamos... Da retirada das máscaras? Descontextualizada naquele momento. E o próprio Bado, né? Que é uma pessoa muito culta, com muita informação, falou que os Estados Unidos começou a rever as regras e começou a abolir o uso de máscara depois que a população tinha 35% da população vacinada, né? E a gente está com esse número muito próximo no Rio Grande do Sul. Então, a gente já precisa começar a sentar... Então, realmente dá para começar a pensar nisso. A gente precisa começar a sentar, precisa começar a fazer um plano de retomada com quais serão os protocolos para o mês de junho, quais serão os protocolos para o mês de julho, quais serão os protocolos para o mês de agosto, né? O que o Estado pode fazer para ajudar na nossa recuperação? Porque a gente ainda está... Quem sobreviveu, sobreviveu com um nível de endividamento que... Sim. Assim... Uns não aguentaram nem a travessia e os outros vão chegar no final da travessia com muitas marcas. É! O mercado se moldou bastante, né? Ao mesmo tempo que a gente teve, eu não sei o número exato, mas ao mesmo tempo que teve muita gente que saiu, teve muita gente que não tinha outra oportunidade e acabou entrando no mercado de serviços, né? Basicamente de alimentação. Para encerrar, André, eu posso dizer que o André Rota é o empresário aquele que segue a máxima de trabalho é com o que te dá prazer e não terás um dia de trabalho na vida? É uma coisa assim a frase. Mais ou menos, sim. Sim, é uma pessoa que trabalha para o seu negócio e para o crescimento da cidade, porque entende que o negócio não vai crescer se a cidade não crescer, entendeu? Isso até é uma razão macroeconômica, né? Não tem como o país não crescer... Se o PIB do Brasil não cresce, o teu negócio não vai faturar mais. Claro que tu pode crescer roubando outro mercado, né? Sim. Conquistando outro mercado, mas isso é muito pequeno, né? A gente quer pensar que a gente vai crescer pegando um outro mercado. Acho que é muito mais honroso que a gente todos cresçam em função de um crescimento da cidade, do Estado e do Brasil, né? Então essa aqui é a grande luta do André, que a gente cresça, que todos cresçam e todos cresçam juntos, que daí vai ter oportunidade para todo mundo. André, foi um privilégio te ter aqui comigo. O privilégio foi meu, Zambra. Reconheci, re, de fazer de novo, né? Um amigo que eu já tinha, conhecendo a tua história, belíssima, muito legal. Obrigado por ter vindo. Que é isso, eu que te agradeço, sempre à tua disposição. Estivemos aqui, André Rota, República das Cervejas, já está aberta, né? Já está aberta. Qual é o endereço da República? Amadeu Rossi 350. Amadeu Rossi 350, em São Leopoldo. Conheça, vale a pena, República das Cervejas. Meu grande amigo e irmão André Rota, esse foi Conversa com Zambrano. Até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.